Hoje quero falar um pouco com vocês sobre os diferenciais de ter uma franquia Odonto Company. A Odonto Company, ela hoje vem num nível de crescimento muito elevado e um nível de preferência do consumidor jamais vista em negócio em unidade nenhuma de saúde, principalmente odontológico. Nós temos hoje uma expertise de negócio extremamente relevante que vai fazer com que você tenha uma vantagem competitiva que jamais outra marca teve. Nós temos hoje negociações muito relevantes com os nossos fornecedores, nós temos hoje uma fonte de captação de clientes que faz com que você abra o seu negócio já com clientes esperando na porta. É um negócio de sucesso, é um negócio que vem crescendo a cada dia e que agora nós queremos dividir isso com você. Nós reconhecemos muito bem onde nós estamos hoje, somos a maior rede de clínicas do mundo, só que isso não vale muito se não for dividir com você. Então agora na hora de você pensar eu quero ter um negócio, venha conheça a Odonto Company, fale com um dos nossos atendentes, fale com o nosso diretor de expansão para que você tome a melhor decisão e se der tudo certo que você venha trabalhar comigo. Para mim vai ser uma honra oportunidade. Obrigado.